Olá, estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas no programa Elevando a Frequência e hoje eu vou trazer uma reflexão e uma meditação. Vamos voltar a ser quem somos. Quem somos nós? Essa reflexão tem vindo muito, principalmente nos meus atendimentos. E quando nós sofremos, nós nos deixamos envolver por aquele sofrimento, por aquela dor. E aquilo fica tão grande, toma tão conta de nós, que a gente passa... Parece que a gente é aquilo e aquilo não vai deixar de ser nunca mais quem somos, né? Aquilo faz parte de uma forma muito grande. E aí a gente está sendo convidada a olhar para isso, porque a gente também é tantas outras coisas, né? Nós somos nomes, rótulos, títulos, enfim. E aí isso vai se misturando até que a gente vai perdendo a ideia de quem nós somos. Então, hoje eu vou trazer essa reflexão. Eu estou de férias num lugar diferente, então eu estou ainda sem suporte para fazer um vídeo num esquema do jeito que eu gosto. Tem bastante ruído aqui, enfim. Mas eu vou fazer assim mesmo. Eu vou te convidar e eu vou colocar aqui uma musiquinha. Pra tentar dar uma blindada nesse ambiente externo aqui, com bastante barulho. Pra gente poder fazer essa conexão. Voltar a ser quem somos. Quem somos nós. Quem somos nós. Então, eu vou te convidar agora a se colocar numa posição confortável, do jeito que for confortável pra você. Num momento que você possa estar presente. Agora. Você. Você. Você escolheu esse momento. Esse momento do presente. Que é um presente pra você. Você está se dando esse momento. Então, eu te convido a fechar seus olhos. Fazer algumas respirações. Profundas e confortáveis. E se conecte com o agora. Respira. E traga a sua presença. Pra esse momento. Traga agora a sua atenção pra sola dos seus pés. Onde estão os seus pés? Traga a sua presença. Traga a sua presença. Pra sola dos seus pés. E permita... Permita... Que da sola dos seus pés saiam raízes grossas e profundas. Que essas raízes comecem a se aprofundar pela terra. Indo em direção ao centro da terra. Deixe que elas se aprofundem. Deixe que elas fluam. Que elas se aprofundem. Chegando até o núcleo de Gaia. Esse núcleo é como um grande cristal. Um lindo cristal. Imagine as suas raízes. Dando um grande abraço. Nesse cristal. No centro. No núcleo de Gaia. E agora... Você vai começar a entregar. Entregar os seus sentimentos, as suas emoções. Entregue o seu amor. Entregue a sua gratidão. Entregue as suas dúvidas. Entregue as suas angústias. Entregue as suas preocupações. Entregue as suas preocupações. Entregue as suas dúvidas. Entregue os seus medos. Entregue as suas dores. Entregue os seus julgamentos. A sua raiva. Entregue a sua alegria. Entregue a sua compaixão. Entregue a sua generosidade. Entregue a sua generosidade. Entregue tudo o que você sente. Agora. Entregue nesse abraço. Deixe fluir. Entregue agora... Seu nome. Entregue agora... Seus títulos. Definições. Rótulos. De tudo que até hoje você... Disse que é. Quem é. Ou que disseram que você é. Sua profissão. Suas características. Definições. Entregue tudo agora. Entregue ao núcleo de Gaia. Entregue o que as pessoas dizem que em você é. Entregue as suas ocupações. Entregue. Se esvazie de você. Se esvazie de você. Entregue agora o seu coração. solte entregue tudo não tenha medo de solte e agora quem é você? receba o amor fluindo de Gaia pra você deixe se preencher desse amor nesse espaço preencha com amor preencha tudo com esse amor se permita estar completamente pleno sinta flua é isso que você é amor diga pra você mesmo agora eu sou o amor eu sou o amor eu sou o amor é isso que você é lembra agora e a qualquer momento que venha a dúvida que você esqueça ou que você sinta diferente disso volte e faça essa conexão esse exercício essa entrega entregue mesmo que seja uma única coisa que te incomode que comece a tomar espaço e se fazer presente fazendo você esquecer quem você é entregue Gaia transmuta tudo em amor e tudo que você é volta pra você o amor simplesmente seja simplesmente seja quem você é o amor possível desculpa vai se as Tchau, tchau. Um grande beijo. Até a próxima quinta-feira aqui nesse canal incrível. Compartilhe esse vídeo se você achou importante. Curta. Se inscreva aqui no canal. Ser das Estrelas. Tem conteúdos incríveis. Um grande beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.